Oi Renata, boa tarde. Ontem o Corinthians entrou em campo e venceu o Júri Antônio por 2 a 0. O Abson, um minuto de jogo no campeonato do Rafael Ramos. Depois, o mantor recebeu o cross-bate cruzado. O Corinthians, no momento, é o líder da Serial do Campeonato Brasileiro. O Galo saiu na frente do Santos ontem. Cruzamento do Perno e o Mundo Sabu. Mas o Peixe empatou depois da revisão no VAR, né? O pênalti do Jair no Eduardo Bauerman. O Santos já tinha um a menos nesse momento, né? Depois do pênalti marcado, o Juan empatou o final. Um Atlético, um Santos. Fluminense teve um de graça ontem expulso ainda no primeiro tempo. O Atlético, uma imensa, aproveitou primeiro com esse golaço do Jefferson. Depois, ainda no primeiro tempo, mas no finalzinho, o Elton Rato fez 2 a 0 a vitória do Dragão lá no Maracanã ontem. Estreia ontem de Torival Júlio na frente do comando do Flamengo. O gol que saiu do Ceará foi para o Flamengo, mas no estreou bem longa. Logo no começo do jogo, o Wanderson vai atacar com o Inter. O cruzamento do Gusto. Depois, o Vanderson ampliou 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, quando esse início foi o tempo, o Andrés Pereira fez o gol do Flamengo. Depois, de cruzamento do Bruno Henrique. No final do jogo, o Maturzinho fez pênalti do Pedro Henrique, que bateu e converteu. O Inter venceu por 3 a 1. O Pedro Henrique foi para a galera, mas a galera do Flamengo não gostou ontem. Aliás, essa madrugada, o time foi muito aculpado. A torcida foi protestada. Lá do Galhão, na reposta internacional, foi o jogo em Rio de Janeiro. Depois de mais uma derrota do time do Flamengo, logo na estreia do Dorival Júnior. O Guiabá e o Bragantino também empataram ontem. O Bracaceiro na frente, no cruzamento do Galhinho. E o gol do Arturo. Depois, o pênalti do Ramírez no Felipe Marques. André Baton e Convertu. O final com o Guiabá e o Bragantino. Neste momento, né? Está no intervalo lá na Serrinha, Goiás. 0-1, o passe do Vinha lá para o Michel Macedo. O Michel domina, levanta a cabeça, faz o cruzamento para o Steven Mendoza. Agora o vice-atilhante do Brasileirão, isolado 7 gols. O Ceará está ganhando na Serrinha, mesmo já sem Dorival Júnior. Empate, aliás, está ganhando o Vasco. O jogo das quatro, mas para a Série B, onde ali faz o cruzamento. E o Bragantino é de cabeça do Getúlio. Agora a jogada por muito mais.